Se você está achando que é noite agora, madrugada, não, olha que horas são aqui, está fazendo 2 graus agora, 2 pontos alguma coisa, 7h26 da manhã, quase 7h30 da manhã, e a sensação é de que é madrugada ainda, porque está completamente escuro, noite fechada mesmo, e nem está ameaçando de que o dia vai abrir, amanhece mesmo, olha, acho que lá pelas 9h, 8h30, gostei dessa cidade, cidade para quem gosta de acordar tarde, tipo eu, não? É bom, gostei. A gente está se preparando para sair aqui do hotel, vamos para o aeroporto, na verdade a gente vai para o segundo destino aqui na Nova Zelândia. É para segurar o carrinho, está gelado. Estou me sentindo em Porto Alegre de novo, quando tinha que acordar às 5h da manhã para fazer o jornal na rua, fazer ao vivo na rua, na beira do Guaíba no inverno, como eu sofria de frio. Estou sentindo igual agora, mas aqui é a Nova Zelândia, aqui tem neve para ver pelo menos. Música Congelou a mão? Olha como está frio. Para lá. Está frio, cara? Eu também estava tomando, tinha que acordar. Não gostou? Não, mãe. Talvez. Mas está quentinho, não? Está congelado. Você também, tentei o cabelo, por favor. Gente, o tamanho desse avião, aqui, eu sou mais alto que o avião quase. Olha a altura desse avião, é muito baixinho. Tchau.